É tipo isso, nunca voltar do lado Que não é lógico Entendeu? Tipo assim, é a lógica Básica do ser humano A lógica básica de raciocínio Do ser humano E é por isso que tu gosta tanto de zoar feminista Com certeza, feminista é o maior lixo Que já existiu na humanidade Porque tipo assim, é uma coisa muito fácil de zoar É, é Porque é uma coisa muito Você pode ser um lixo, mas o feminismo sempre vai ser pior É tipo isso Não tem, você pode ser O mais lixo que for do mundo O feminismo vai conseguir ser pior Aí pra canal de zoeira é assim Com um pouco de política É um prato cheio, porque elas fazem Tem muita bobagem Que dá pra facilmente transformar em piada É então, mas eu acho que tipo assim O feminismo que eu digo é esse que eles Criam aqui no Brasil Que eles criaram no século 21, porque existiu sim O feminismo que era bom Que era o feminismo Onde dava o direito Eu já discordo dessa parte aí Mas enfim Acho que Não cara, existiu sim Cara, por exemplo Você gostaria de ficar sustentando Sua mulher a vida inteira Em casa? Mas não foi o feminismo que mudou isso Foi a revolução industrial Os homens foram pra guerra E as mulheres precisaram E as mulheres precisaram suprir Essa demanda também Muitas delas precisaram começar A trabalhar a partir daí É uma parte normal Do desenvolvimento da sociedade Que iria acontecer De uma forma ou de outra Independente De um movimento feminista Que desde o começo Já se apropriava de algumas pautas Bastante questionáveis Tipo, já tinha ali O movimento da pluma branca É que feminismo é um assunto Muito complicado Se a gente for entrar Nesse ponto Essa conversa vai muito longe Então acho que Não vamos muito longe É, estender, né Vamos esquecer Essa parte do feminismo Porque senão O vídeo vai virar disso O feminismo atual Que a gente vê aqui É um negócio meio Como eu posso dizer Meio não, né Totalmente hipócrita Totalmente hipócrita Tá ligado? Porque tipo assim As mulheres Segundo a lei Não sou eu que tô falando Segundo a lei As mulheres têm mais privilégios Porra Muito mais Elas aposentam mais cedo Do que o homem Elas É Ixi, eu tô fodido Agora vou ser cancelado Traje cômico Se prepara Mais uma vez Cara, mas isso É a lei que diz Não é, eu? Sim Elas aposentam mais cedo Só de aposentar mais cedo Já é um ponto Muito a mais Se aposentar mais cedo Tendo uma expectativa De vida maior Significa que elas têm Bem mais anos De aposentadoria Se a mulher Tem mais bens Do que o homem E casa com o homem Ela não tem que dar Metade do que ela tem Pro homem Mas se o homem Casa com a mulher E ele larga da mulher Ele tem que dar Metade do que ele tem Pra mulher Então tipo assim Isso aí tem um Isso aí eu não sei Cara Porque tem um monte De coisa De quando tu casa Tu pode escolher Separação total de bens Parcial Não sei o que Mesmo escolhendo Eu conheço um cara Que escolheu Separação total de bens E mesmo assim Teve que pagar A mulher dele É complicado Realmente Então é Então Inclusive eu gravei um vídeo Hoje Onde a menina diz Que não gosta De se relacionar Com um homem Pobre Tá ligado Começou a falar Que só pensa No dinheiro dele E que não sei o que Tá postado Já postei E você vê Eu não vou generalizar Porque eu não sou Igual as mulheres Que generaliza Não pode ver um Nego do Borel da vida Que fala que todo Homem é lixo Mas você vê Que grande parte Das mulheres Hoje em dia Pensam como ela E ela é totalmente Ela fala de relacionamento Abusivo Uma parte no vídeo Mas ela é totalmente Dependente de um homem Rico Que ela precisa Do dinheiro dele Pra se sentir melhor Na vida Entendeu? Ela tá abusando dele De alguma forma E ela está abusando dele De alguma forma É verdade Entende? Então também Em contraponto Com zoar feminista Tu acaba zoando também Os gados, né? Volta e meia Com certeza Porque são O que mais tem hoje É isso Então a pergunta é O que é melhor? Zoar gado Ou zoar feminista? Acho que zoar feminista Ainda fica no pódio Porque feminista Faz muita merda Não tem jeito Feminista Tem feminista Que bebe menstruação Não dá Ah não Vou beber Que gado Que faz isso? O cara pode ser O cara mais cego Não, pode ser Que ele beba A menstruação Da feminista Aí ele tem que ser Mais zoado Do que ela Mas Cara, eu acho Que acho difícil Tá ligado? Mas tem menina Que fala Você tem que se sentir Melhor Bebendo sua menstruação Porra, mas que porra É essa caralho? Cara, mas o ser humano É muito louco também Já vi gente também Falando que existe A tal da urinoterapia Alguma coisa assim Que a galera vai Nessa onda de beber A própria urina também Porque Você tá maluco É, doideira Doideira Só que aí A menstruação É tipo isso Com Tu já pega uma coisa Que é escrota Adiciona um pouquinho De feminismo E fica mais escroto Muito escroto, cara É muito escroto Com força Tá ligado? Porque tipo assim Você vai pegar A mulher lá E... Mano, você beijaria Uma mulher que bebeu Menstruação? Óbvio que não, cara Que doideira é essa? Não, não, não Então tá de boa Porque a maioria que bebe Deve ser lésbica Então fica tranquilo Também já sou comprometido Não tenho que pensar nisso Com certeza minha mulher Não vai fazer isso Então tô suave Então tá de boa Obrigado.